A bola cruelmente cai nos pés do vencedor E me diga o que nos diferenciou E o que me faltou Será só um pouco de sorte Que eu preciso para ficar mais forte Mecanismo, sorte no futebol Não se trata de conhecer essa casa Só pra fazer o certo, tudo não fez o certo Era a determinação pra definir o resultado Eu juro não vai ficar assim Pra próxima vez eu quis Te destruir, eu tô cheirinho Então é É a realidade do mundo Eu vou estar Em poucos minutos Kunikan, Kunikan, sei que não Entenderia desse jeito Desculpa te dizer Mantenha seu amigo pro inferno Hoje o Sema quer e o bloco fechar Isso quer dizer que nos desprezam então Não posso deixar o bloco acabar Então que to acabar com o time do Japão Unidos os top 6 Não quero ficar de fora Todos esses monstros em campo Eu não consigo acompanhar Pensa em todo jogo na minha mente Mas não acompanho fisicamente Me movendo tão notamente Desse jeito como vou alcançar Cada nervo Sensação Me aponta Ao caminho Um fluxo de Facetração Alcançarei Reenche-nos Como eu fiz e 4 ao Nunca vou alcançá-los Vê pensar correr Se for ao contrário Meu instinto Meu instinto How cool Me apontar Todos contemplam Nos despertar Acarrece com o seu egoista Zag acabou de te devorar Enquanto esse campo Minha melança faz Ainda quero mais Zag e rote É egoista demais Esse é o fuso Vou conhecer meu fluxo Saiba eu juro Vou ser o melhor do mundo Todo rojubo Pera palma da minha mão Isso é meu ego Muito pra ser Japão Nesse palco enorme Poderão avançar meu fluxo Na frente de tudo Jabunão Na frente do mundo Olho verão monstro Destruindo o sonho Então capitão Vou te rachar de brinca De polícia Riladrar A beleza Risa futebol Núvia é mora O chão do torce sai É a estrela E nós os vilões Braça é mora Eu sinto que somos Extremos opostos É só pra você Que no fim eu olho Nossa relação Até que eu tô curtindo Então me devore Como eu te devoro Deixar o dragão Não há o que fazer Não podia acabar desse jeito Vamos nos diga Como vencer Não vê que já vai estar Comprei The boys Mas vocês dominaram o Japão Não há o que vencer Quem disse que eu ligo O futuro do Japão O meu futuro Não me importa Porque tudo que eu quero É só vencer Esse jogo agora Lembra perder é morrer Se morrer já é Então nos faça vencer Quatro olhos de merda Hora do barul Joer Companheiros me escutei Eu vou vencer E vou marcar Mesmo que eu pise em todos vocês Escurito são a vila Rostas presa Jogo chega perto Perto do final E a rida ao centro Ressoura o assento Fluteflã e rouba o pau É o principal Ele é candibelo Jogo livre eleva Dois de sete Dois de um todo junto Lindo Se é que só se envolve Rebão de vingança Hoje rio desperta Toda está se ver Rá, destruindo toda seu olhar Porque não sei o certo Mas sou certo que o rir a ganhar Agora posso me lembrar Sorte não é mera coincidência É apostar a crédito Sorte Mas só reentender a sorte E usar ao meu favor Abote um modo cruel Cai nos pés no vencedor Todos gritam o impossível E Japão tá me ouvindo Essa copa já é nossa Podem contar comigo Michael Kaiser Deixa eu me apresentar Eu sou o imperador E você é um palhaço Um bobo da corte Amo o seu ego Marca a rede igual Seu ego está E sai que acabou O titi devorou Topo Meu berço faz Ainda quero mais E sai que antes É egoísta demais Esse é o fluxo Não conheça meu fluxo Sai bem duro Vou ser o melhor do mundo Todo jogo Pena palma da minha mão Esse é meu ego Muito prazer Japão Tchau Tchau